Eu vou conversar com ela, a gente fez um sistema em televisão Você não vai conseguir ver o rosto dela, ela queria aparecer, tá? Ela pediu pra aparecer E a gente optou por não fazer isso Ela tá passando mal? Gente, vocês tem que pôr essa mulher sentada Ela tá sentada? Eu vou conversar com ela, a gente fez um sistema Que ela chama-se contra-luz, você não vai entender, isso é um termo técnico Mas é exatamente isso, você vai ver somente a nuance Do corpo dessa mulher Minha flor, eu sei que você tá muito nervosa Eu tô conversando com você, você não vai falar seu nome pro telespectador E eu vejo nitidamente, na luz que bate no seu cabelo O quanto você tá tremendo e tá nervosa Eu queria que você dissesse pro telespectador O que que você passa há seis anos e meio? Você consegue me responder? Então você pode falar, coração Ele pula o meu portão É vasculante, ele rebenta Já foi o quarto motor que ele quebrou Eu tenho cerca elétrica, com certinho, ele rebenta, ele pula Eu trabalho, eu tenho uma empresa que eu tô quebrando Porque ele não deixa eu trabalhar Eu pus uma grade E eu trabalho numa grade E eu tive que mandar meus funcionários embora Ele deu banho e tosa Pra acertar com eles Porque ele não deixa eu trabalhar Me dá sua mão aqui É o tempo todo lá Me dá sua mãozinha Deixa eu... Vem cá, me dá essa mãozinha aqui Calma, tá? Calma 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 Eu acho que eu de verdade O telespectador também às vezes não consegue me ver aqui Eu também tô no... Aí eu tô quebrando porque eu não deixo eu trabalhar Calma, calma São pessoas que estão me ajudando Deixa eu te falar uma coisa Você hoje não acredita na justiça Hoje você perdeu essa fé na justiça Eu perdi Como é que tem sido? Eu já tentei me suicidar com chubinho Não, calma, calma Não vamos nem falar isso Você não pode nem falar isso em televisão Deixa eu te falar uma coisa Muitas mulheres estão sofrendo nesse momento E você vai ser forte Porque você foi forte pra aceitar conversar com a gente Você foi forte pra conseguir falar com a gente Então você vai ter mais força nesse momento Porque vai chegar ao fim esse negócio Você tem que confiar nesse momento Você tem que confiar Você não pode perder a esperança Porque você foi a mulher mais forte Que tenha passado aqui no Cidade Alerta Que teve a coragem Que teve a ousadia De colocar a boca realmente no microfone Pra pedir socorro Pedir socorro porque você quer viver Eu queria que você me dissesse o seguinte Eu queria trabalhar e viver tranquilo Eu queria que você me dissesse o seguinte Quantas vezes você acredita que você já apertou esse botão do pânico? Eu perdi as contas sem ver Quantas vezes eu perdi Que eu apertei esse botão do pânico Não vai As pessoas lá não vai Se eu não ligar no número do meu setor Que eles que me socorrem E a Maria da Penha Só que eles trabalham até É só Às 18 horas Depois as minhas estouradas não trabalham Você tá correndo esse risco todinho Todo dia Inclusive foi importantíssimo você me falar isso Porque eu vou ter uma coronel Que é amiga pessoal do Cidade E ela tem que saber desse problema Dessa falha que tá acontecendo Aí só manda a mensagem Pelo meu WhatsApp Próxima Chegando próximo Entendeu? Aí chega no meu celular Só assim Aproximando Chega assim Tá no meu celular Tô nervosa Eu sei Calma Posso te pedir uma coisa? Tô tentando Fica calma Fica calma É porque eu não gosto de ver a foto dele Eu sei Eu sei Gente Inclusive desligaram Vocês desligaram aqui A gente desligou o monitor aqui Eu tô até melhorando Depois que ele tirou O menino me deu água com açúcar Porque todas as câmeras que nós temos no estúdio Elas tem uma televisão embaixo Que dá pra pessoa ver Deixa eu te falar uma coisa Eu vou falar com a advogada agora Você fica calma E eu já volto a conversar com você Tá bom Tá bom Fred Silveira Eu vou lançar pra você Você segura daí Porque você tá com a doutora Darlene Liberato Que é a advogada que vai defender esse caso E a Darlene tá tão indignada quanto eu Eu acho que quanto, né A Darlene quando eu falei Quando ela começou a ler o processo Ela falou Eu não acredito Eu não acredito nisso Eu não acredito naquilo Eu falei Doutora Se a senhora não acredita Imagina eu Que não entendo de lei Que sou uma pessoa Que realmente Sou apresentadora De telejornal Ô Fred Cadê a doutora? Doutora já tá comigo aqui Silveira Já vou até lançar pra ela Pode deixar nela mesmo, Maicon Doutora Como é que a senhora Como advogada Eu vi que a senhora Inclusive acompanhou Esse depoimento dessa mulher Incomodada aqui Eu vi que a senhora Tava realmente muito incomodada Essa situação De ele ganhar liberdade Com tudo isso A senhora nos mandou Inclusive o depoimento Eu li o depoimento Todo agora à tarde Ali está recido Porque ele diz Realmente que a Silveira Colocou ali Que ela devia estar morta Que ela não sabe do risco De colocar uma foto Com outro homem Como é que a senhora Como advogada Vê a situação De uma vítima como essa? Boa noite Boa noite Olha, nos 35 anos Que eu advogo nessa área Sem sombra de dúvida Esse caso E o da Mara Rubia Que o marido Esfaqueou os olhos Foi o pior caso Que eu já vi Eu nunca na minha vida Imaginei que uma mulher Pudesse ter feito 104 boletins de ocorrência Ela foi 104 vezes A uma delegacia Pedir socorro 104 vezes Eu acho que no Brasil No Brasil Não existe nenhuma mulher Que tenha aclamado Por tanto socorro Inclusive Quando ele covardemente Bateu no pai dela De uma forma violenta Esse senhor de 80 anos Foi internado E ficou 3 meses internado E ele tentou matá-la Nesse dia Com um facão E mesmo assim Eu peguei o caso A Silvia Me pediu Aliás Isso pra mim é um presente Poder ajudar essa pessoa E eu disse pra essa moça Que eu garanto Que ele vai preso Eu garanto Que ele vai preso Porque O poder judiciário Não pode Ficar Inerte Numa situação dessa Ela está presa E ele está solto E mais Eu descobri irregularidades No processo Só vi hoje à tarde Onde pra ser solto De uma outra vez Que ele foi preso Ele forjou Que teria arrumado Um emprego E um amigo Assinou a carteira De trabalho dele Então Isso também É uma prática de crime Tá Eu ainda não consegui entender Porque ele ainda Não foi Denunciado Como tentativa De homicídio Mas apenas Ameaça E lesão Corporal Uma pessoa Que entra com facão Esfaqueia a mulher E bate Como essa moça Já apanhou Isso não é tentativa De homicídio O que que será Então que o poder judiciário Entende como tentativa De homicídio Doutora Um detalhe Nesse caso Que a gente vê Uma mulher assustada Mas encorajada A contar a história dela A Silvia no começo Falou aqui Começou a falar A senhora acompanhou aqui Meu Instagram Travou ali Tanta mulher Tô passando a mesma coisa É muito semelhante Gente Parece que não tem fim Essa mulher Que a gente tá mostrando É uma mulher Que ela já desacreditou Da justiça Como a Silvia colocou Muito bem E ela tá aqui Na verdade Buscando Uma segurança Que ela não encontra mais Não é isso? Exatamente E isso é muito ruim Porque as mulheres Perdem a vontade De denunciar Porque ver uma mulher Que foi 104 vezes Fez 104 boletins De ocorrência E o homem tá solto E ela tá presa Isso é revoltante Pra mim É revoltante Pra mim Foi o caso mais bárbaro Que eu já vi até hoje Mas uma coisa disse Segunda-feira Eu vou pedir A prisão preventiva dele Ele zomba da justiça Ele simplesmente Desativou a tornozeleira dele No último mês Mais de 10 vezes Essa moça Aperta o botão de pânico Tem vezes Que são 3 vezes por dia Tem no processo Botão de pânico 10 da manhã 14 horas E 23 horas Essa situação Não pode permanecer Isso adianta Doutora Quando o criminoso Nesse caso Ele quer realmente matar Já que tantos boletins Foram feitos Tantas vezes Essa mulher Que perdeu as contas De quantas vezes Já apertou Esse botão de pânico E quem socorre Geralmente é quem tá perto O policial que tá perto É Ele 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 tem essa coragem Porque ele nunca Ficou preso Como ele vai ficar Dessa vez Porque foi uma Uma promessa Que eu fiz A Silvia Esse homem Esse homem vai Pra detrás das grades Vai pagar Pelo que ele fez E aí sim Quando ele ficar Um tempo Necessário Que com certeza A gente vai tentar Desclassificar isso De lesão corporal Pra tentativa de homicídio Inclusive É um crime Que ele pode ir A júri popular E aí sim Aí ele vai ter medo Porque agora ele sabe Que vocês agora Estão comprando Essa briga Que eu acho louvável E um papel da Silvia Que faz assim Primorosamente Que é encorajar As mulheres A lutar Contra a violência Enfim Eu fiquei até emocionada Darlene Obrigada Deixa eu falar Eu já volto Com vocês aí fora também Gente Ela está tão emocionada Ela não está conseguindo falar Ela não está conseguindo falar Ela está tremendo tanto Que eu sinceramente Eu nem sei Eu acho que a gente Vai ter que chamar Uma ajuda aqui Pra ela poder Pra ela poder contar E eu até falei Olha é importante Você falar pro telespectador Porque a sua dor É diferente da que eu consigo Sentir pra transmitir Mas é nítido gente É nítido Eu tenho certeza Que o público está sentindo Porque a participação Que está chegando São de mulheres Que também passaram O terror Que essa menina está passando Me dá por favor A Mônica Novaes A gente está com a patrulha A gente está com uma amiga Do coração A Coronel Michelle Eu gostaria o seguinte Mônica De tentar entender Essa questão do botão de pânico Que ela alega Que quando ela aciona Não chega Então assim Se está havendo alguma falha Porque eu tenho certeza Que se tiver alguma falha Vai ser resolvida